Cobertura especial hoje, pessoal, do caso do Playboy da Mansão, um empresário que foi executado a tiros em 2018 em um bar aqui em Campo Grande, vítima, aliás, amando, de Jamil Nami Filho, pessoal, líder de uma milícia formada de acordo com as investigações da polícia e também do Ministério Público. Jamil Nami Filho, o Jamilzinho, ao lado do pai, Jamil Nami, que morreu de Covid em 2021, eles estariam dando ordens de executar quem atrapalhasse os negócios da família em Mato Grosso do Sul. Lembrando que o Marcelo Rios, tudo começa aqui, né? Com a prisão desse guarda municipal, ex-guarda municipal, que tinha um arsenal de guerra dentro de uma casa aqui em Campo Grande. Volto a reforçar que o julgamento começou hoje pela manhã. Pessoal, é um júri extenso, né, de grande repercussão, e a equipe do Balanço Geral acompanhou a movimentação do lado de fora, para vocês entenderem a grandeza, né, dos depoimentos do júri nesta segunda-feira. Em frente ao Fórum de Campo Grande, viaturas de várias forças policiais reforçavam a segurança no primeiro dia de julgamento do caso do Playboy da Mansão. Já no plenário, cadeiras vazias surpreendem, já que no primeiro julgamento do caso Omertá, no ano passado, foi necessário abrir outra sala para compor o público. Sendo um júri de grande repercussão, o ambiente acaba sendo importante para o aprendizado. É o caso da Lívia, acadêmica do último semestre de Direito, que aproveitou a oportunidade para aprender. Ajuda, na verdade, para qualquer área que a pessoa for seguir, porque se ficar só com o que a gente absorve dentro da sala de aula, a gente pega só a teoria, e aí é uma oportunidade de a gente ver como que funciona na prática, não só dos advogados, mas também em relação à promotoria, o trabalho dos magistrados, como que funciona o júri, qualquer, tipo, todos os aspectos. O júri do caso Playboy da Mansão vai ouvir de forma virtual Jamil Nami Filho, já condenado no começo do ano pela morte de Matheus Coutinho Xavier. Além dele, Marcelo Rios, Everaldo Monteiro de Assis e Rafael Antunes Vieira respondem pela morte de Marcel Colombo. O julgamento deve durar a semana toda. Marcel da Costa Colombo, o Playboy da Mansão, foi executado enquanto estava com amigos em um bar na capital no dia 18 de outubro de 2018. Imagens de câmeras de segurança mostram um atirador descendo de uma moto e disparando contra a vítima. O motivo da execução seria uma desavença com Jamil Nami Filho durante uma briga em uma boate anos antes.